Aplica novamente Se você insistir em ficar Faço o mistério dos meus atos Eu nunca tentei ser simpática Pois não venha dizer que eu mentira Você se deu mal, não foi você quem quis E agora entra na perna linda Com essa cara de feliz Se você insistir em ficar do meu lado Vai ser da fronta do rosto Só que tá gratidável Se você insistir em ficar do meu lado Vem da minha vida, sacerdável, tá gratidável Vem da minha vida, sacerdável, tá gratidável Se você insistir em ficar do meu lado Vai ser da fronta do rosto Só que tá gratidável Se você insistir em ficar do meu lado Vem da minha vida, sacerdável, tá gratidável Vem da minha vida, sacerdável, tá gratidável E aí Vem da minha vida, sacerdável, tá gratidável